A Câmara de Lisboa Emocionado, o fadista interpretou alguns dos principais temas que integram uma extensa obra discográfica gravada ao longo do meio século, percorrendo, década a década, uma vida dedicada ao fado e algumas das histórias e memórias que a marcam. Sou o fado, comecei, vivo o poema a cantar, do fado que eu inventei. É por vós que aqui estou, afirmou Carlos do Carmo no início do concerto, a que assistiram o presidente da Câmara de Lisboa, António Costa, a vereadora da Cultura, Catarina Vaz Pinto, e a vereadora da Economia e Inovação, Graça Fonseca, entre muitas outras personalidades e artistas. Se deixaste de ser vinho, não deixei de se canhar, por um rio para o rio, não acabe a madeira. A lembrança de Bernardo Sassetti constituiu um dos momentos altos do concerto e António Vitorino de Almeida subiu por duas vezes ao palco para acompanhar o fadista ao piano. Carlos do Carmo despediu-se sob fortes aplausos com um encor, lembrando a memória da mãe, a fadista Lucília do Carmo, com uma história, ao pedir-lhe conselhos sobre a melhor forma de cantar, terá respondido Canta, filho! Canta que logo aprendes!